E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, esse vídeo número 190, esse vídeo é o prêmio 11. Vou aqui pro boi de 7K7 Max 8, tá bom? Eu vou pra fazer um forço aí de ser fortalecido com o destino a Miami, eu vou preparar esse aeronave. Já leve. Bora, querido, a gente fica a partir de ser. Já leve. Que é a aeronave que está a partir de ser. É a aeronave que está a partir de ser. É a aeronave que está a partir de ser. E aí Vamos lá. 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 Desconectando o rebocador. Espere. Pino removido. Vou finalizar a sua direita. Vê você em breve. Vê você em breve. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO CROSS A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.